A região sudeste ganhou mais um roteiro turístico. É o Circuito da Fé, itinerário de peregrinação entre a Serra da Piedade, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Aparecida, no interior de São Paulo. Boa parte do trajeto é feito pela antiga Estrada Real. Veja no quadro Brasil Afora. A 1.700 metros de altitude, cercada por uma natureza exuberante, a Serra da Piedade, na região metropolitana de Belo Horizonte, abriga uma legítima construção do período barroco. A igreja, erguida por peregrinos portugueses no final do século XVIII, guarda a figura da Pietá, esculpida em madeira por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional, o lugar recebe milhares de fiéis todos os anos. Natureza e religiosidade. Com esses atributos, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade ganhou o título de Orconcur, na votação pública, que escolheu as sete maravilhas da Estrada Real. Em francês, a expressão significa algo excepcional, que está muito à frente dos concorrentes. Além de ser uma preservação muito grande da nossa natureza, é um lugar abençoado para a gente que quer melhorar a espiritualidade, se entregar e estar sempre presente com Deus. O reconhecimento deste Santuário, com toda essa riqueza cultural, religiosa, histórica, é reconhecer esse lugar como um dom precioso para o Estado de Minas Gerais. Até porque aqui está a padroeira do Estado de Minas Gerais. Então, um reconhecimento do valor e da importância deste lugar e deste Santuário para todos nós. O título veio em boa hora. Nos próximos meses, a Estrada Real vai ganhar um novo roteiro religioso. A rota de peregrinação vai passar por cerca de 600 quilômetros e 86 municípios. Percorrer os Caminhos da Fé, mais uma alternativa para que os turistas possam conhecer as riquezas naturais e históricas do Circuito Estrada Real. Aproveitamos esse concurso para fazer uma mostragem, para mostrar mais a cara da Estrada Real, mostrar mais os atrativos, as atrações e facilitar o entendimento da história do Brasil Colônia, que é a história da Estrada Real, com os atrativos e atrações que ela tem.